E o corte também demorou porque eu fui atrizar, porque eu fui hemorroida, eu fiquei tipo... Quase um mês sem Renafé. Então, dava de mamar assim. Horrível, cara. Mas não, 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 não! Eu estou chegando nesse ponto. Daqui a pouco o que o povo já não conhece, já estão correndo. E aí eu cheguei na maternidade, eu tive que ficar um dia sem me levantar na cama. Eu fiquei demais, eu tive que ficar um dia sem me levantar na cama, eu fiquei demais, eu tive que ficar um dia sem me levantar na cama.